Ali, ali, escudo, 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 vamos lá, ele tá dando gosto esse moleco, já trombei ele na outra partida também Salve, salve meus guerreiros, como é que vocês estão hoje, seus 300 de esparta, tranquilidade? É isso mesmo molecote, hoje nós jogou com a foice e não tem operador melhor pra usar a foice do que ele mano O pânico velho, nós jogamos com ele hoje também, ele é a foice, combinou demais, se liga aqui ó Tá aqui mano, o loadout de hoje é a foice velho, a variante coelho sangrento, não dá pra inspecionar ela porque a gente não liberou, só comprou Vamos jogar com a termita também e é isso, vambora Se você é novo aqui no canal mano, vou pedir pra você se inscrever velho, um inscrito que eu ganho já é muita coisa Então é muito importante a sua inscrição, a gente traz vídeo novo todo dia de segunda a sexta e sábado e domingo fazemos live aqui também velho Durante a semana a live era na Twitch mesmo, twitch.tv barra leite de cabra pro mano, o link tá aqui na descrição, você já tá ligado Antes da play rapaziada, deixa o like aí rapidão, só pra fortalecer, vamos lá, beleza, deixou mano, agora sim, sem mais enrolação molecote, bora pra play Fazer amizade pra depois te matar Estão seguindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleiro Fracassado, hein, quá Ar débito Eita A O que é isso? O que é isso? Não! Não acertei o cozinho dele, velho Pézinho, gostoso Ai, meu maluco Quase o co? O que? Vão de iniciar o voo Convocando o ataque do meu alvo 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 Recon chegando. Tô de olho em todo mundo. Vant iniciando o voo. Tô bebendo o terreiro, depressa! Errou! Cuidado! Só tenho mais 10. Ainda não morri. Vant sem combustível, voltando pra... Ataque de dispersão inimigo. Solicitando Recon. Procurando o preso. Bunch iniciando o voo. Vant sem combustível, voltando pra reba CC. Vocês vão ter que se esforçar. Já está se aproximando. Olho a merda. Usou a ele e tomei. Ainda não morri. Ainda não morri. Eu e um escudeiro. Tá jogando mina. Qual a nova zona segura? O gás está se aproximando. Joga tudo. Joga tudo. Isso mesmo. O gás está bem na sua cola. O gás está ficando. Zona Segura realocada, é agora, não tem volta Já tá de seringa esse corno Ele vai ganhar de mim Ah, ele ganhou Beleza, foi tudo na mão Salve, it's divine, beleza, mano? De boa, mano, de boa, tranquilo E o leite de cabra foi insano, olha os caras aqui Litorado Nossa, mano, esse ficou brabo, hein, véi Cê é louco Olha os caras ali, olha o cara aqui, ó Bem no meio do Albert, já era, já era Litorado Tava ali na compra o outro, parece Olha lá, tá vindo Tá de monotone, cuidado Salvo em movimento Ele aí tá me vendo, ele tá me vendo Vou estourar pra ele Gosto indissolentadores Coitado Não tô vendo Aqui ó Vou coletar, vou coletar Tô coletando lá Tá aí dentro Tava atrás Ali, ali, ó Escudo, escudo Escudo Vamos lá Ele tá dando gosto esse moleco Já trombei ele na outra partida Também Toma Gai são muito ruim Vé, Frodito Eu dei um Deu bem outro Caiu, caiu Descudo Isso aí eu te derrubou Beleza Deixa eu Pulou, pulou Caralho, cuzau Quem é essa, mano? Ele virou tão É, aquelas do ARNAT Sei lá, qualquer porra Assim, mano Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tô com nós dois Tá aqui com ele Duro Tu nada Boa, caralho Boa Soldado inimigo por perto Aí você parou, mano O outro vai rebobar, mano Não, o outro tá ali ó O outro tá aqui O outro tá aqui Vamos lá Realocando a zona segura O gás foi pra lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem No local Hora de correr Já foi, já foi Boa Tinha mandado uma termita ali no pé dele Ná, esse aí, mano Vem, vem, vem Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri